Aqui tivemos um Lurker do Vini Que foi um Lurker que tentou capitalizar Num espaço que pode ter sido gerado pra ele Não deixa de ser verdade, tá? Existe esse espaço aí Precisa capitalizá-lo 100%? Não precisa Precisa nunca capitalizá-lo? Talvez esteja errado também nunca capitalizá-lo Mas Você acha que um jogador da Outsiders capitalizaria nisso? Eu só queria que a Imperial fosse o Outsiders, cara Só isso, só, cara Eu peço, eu peço, eu peço Eu só queria isso Mas tudo bem, o pragmatismo um dia vai vencer Beleza?